Mesmo se você não souber Se eu tiver e você não Enquanto couber no peito Levo pra você tudo o que eu quiser dizer Se tudo que eu tenho é uma canção Que é pra mim meu bem maior Me joga de corpo inteiro Vivo por você tudo o que quiser viver Se você acreditar Não solte a minha mão Esqueça o medo Viva por você tudo o que quiser viver E enquanto eu respirar Acabe sim ou não Os pés no chão e a mão no sonho Vem comigo, gosto do amanhã Tá no presente 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 Se tudo que eu tenho é minha voz Entrego de vez o meu melhor Quem faz o futuro é a gente Quero com você tudo o que tiver de ser Se você acreditar Não solte a minha mão Não solte a minha mão Esqueça o medo Esqueça o medo Viva por você tudo o que quiser viver E enquanto eu respirar Acabe sim ou não Os pés no chão Os pés no chão e a mão no sonho Vem comigo, gosto do amanhã Vem comigo, gosto do amanhã Tá no presente Vem comigo, gosto do amanhã Tá no presente Vem comigo, gosto do amanhã Tá no presente Tá no presente Vem comigo, gosto do amanhã Vem comigo, gosto do amanhã Oh, 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 oh Oh, 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 oh